Certo, sobre a morte do Marco Xerese, tem uma questão muito interessante que eu queria adentrar, é que recentemente a gente conversou com o Armando Fortunato, que foi o legista do caso. E desculpe interrupção, assinou o auto de necrópsia. Isso, e nós conversamos também com o doutor Janine, que foi o patologista. Que analisou o material colhido. E o Armando Fortunato, na conversa que ele teve com a gente, ele nos garantiu que ele examinou o corpo do Marco Xerese e que não havia nenhum arranhão no corpo dele, na região da Cíndia e tal. A única coisa que ele tinha era ter um nome técnico no Equado. Uma ferida incisa. Isso, já em processo de cicatização. Eu queria que você comentasse sobre a morte do Xerese, porque ainda existe esse... Eu acho que é outra coisa que é divulgada errada sobre o caso do Arginha. É se divulga que a criatura arranhou, unhou o Xerese. Quer dizer, o legista falou, não tinha nenhum sinal de arranhão. E sobre, eu queria que você comentasse também sobre a bactéria. A gente teve um caso recente agora, de uma moça bem jovem, que foi infectada pela mesma bactéria e morreu em questão de dois, três dias. Eu ouvi falar. A morte do policial, como a gente coloca aqui, sempre divulgou, nos permitiu descobrir, ou achar, ou ter a convicção na época, de quem teriam sido os dois P2 participados desta alegada captura da parte da tarde ou da noite. Não vamos ficar frisando toda hora aqui, não acredito mais, não deixei de... Não, 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 a história diz isto. Isso foi um ponto, porque exatamente o seu oficial do cartório de serviço que me informou sobre isso dava alguns detalhes que depois foram complementados da forma que eu já disse. Quando o policial teria capturado essa criatura, ele teria tocado nela com as mãos desnudas. E ela sentindo mal, foi colocada no Banco do Pleno, para o resto da história, todo mundo sabe. E você também. Nós pegamos o auto de necrópsia assinado pelo doutor Armando Fortunato Filho, que é um médico de grande conceito, um amigo, inclusive, de há muito tempo, que assinou o auto junto com o falecido doutor José da Frota Vasconcelos, que era o diretor administrativo do Hospital Humanitas na época, né? O regional, não me lembro. O auto de necrópsia é expresso. Não havia nenhuma lesão no corpo, muito menos debaixo do braço. Dei interesse médico? Dois. Havia, sim, uma ferida incisa de sob a axila direita, já em processo de cicatrização. Ferida incisa, basta procurar. É um dos tipos de ferida que existem, classificados pela medicina, o que inclusive interessa é a própria medicina legal, quando nós estudamos direito. São de vários tipos. Cortante, cortocontundente, contundente, incisa. Incisa porque foi feita com um instrumento cortante, geralmente um bisturi. Já em processo de cicatrização. Isso está no laudo, no auto de necrópsia, assinado pelo doutor Armando Fortunato. Numa correspondência a exatamente o que aconteceu. Infelizmente, lamentavelmente, irresponsavelmente, alguém vem e diz que ele tinha um arranhãozinho, ou que obteve o arranhãozinho debaixo do braço, o que nunca aconteceu. Para poder ter uma justificativa de que alguma coisa na criatura o infectou. Estou falando da ufologia. Por favor. Em outras áreas, se alguém achar que eu estou mencionando outra área qualquer, que esta pessoa vá cuidar da sua respectiva área. Que eu não tenho capacidade para isso. E nem vou discutir. Cada um tem a responsabilidade para afirmar o que puder, em termos de seriedade ou de bobagem, achando que a ufologia não passa de uma turma de idiotas. E depois que chega à conclusão que não é uma turma de idiotas, aí tenta corrigir. Só que, infelizmente, a própria ufologia ainda insistiu. Um médico muito sério, falou da bactéria, quando foi procurado pela segunda vez pela ufologia, para dizer, não ficou bem esclarecido, parece que acharam que eu disse que não havia bactéria. A bactéria estava lá. A bactéria estava lá. Essas são as palavras do médico. São ou não são? Mas a ufologia... Mas o arranhão também. E o médico, fazendo jus à sua postura de analista, da época e do material, insistindo. A bactéria estava lá. Estava mesmo. Está no laudo dele da época, inclusive. Ele deu depois, gentilmente, para narrar. Também tem lógica, tem seu valor, porque ele explica ali. Maravilha. Quem sou eu? Agora, insisti. E o arranhão estava lá. O arranhão estava lá. Olha que isso. Vamos parar com isso. Não tinha arranhão nenhum. Tinha, era a ferida incisiva. Por que eu estou enfatizando tanto isso, João Marcelo e Marco Leal? Porque fala-se muito do tal inquérito policial militar, que devia ter sido divulgado, que devia ter divulgado, e não foi, apesar de todo mundo falando que o inquérito foi para poder abafar que era um ser de outro planeta. Mas acharam ruim que o inquérito foi escondido. Eu não entendi essa contradição até hoje. Vamos voltar nisso? Mas continuando. Fala-se muito nesse inquérito policial militar, etc., mas há um outro processo judicial muito mais grave, muito mais curioso também, envolvendo esta lamentável fatalidade, que é a morte do policial. Mas ninguém fala dele. Muito menos os ufóruns, que fazem questão de descobrir, ou imaginar um riscozinho, que a garra da criatura colocou embaixo do braço dele. não menciona isso. Mas esse inquérito não está em segredo de... Nunca esteve. Mas o médico foi absolvido. O médico foi absolvido. Os médicos, diga-se de passagem, foi apenas ele não. O médico que tirou a púlstula, a inflamação de baixo da axila direita, foi processado criminalmente. E os médicos que atenderam em dois hospitais também foram processados criminalmente. Para que se apurasse eventual responsabilidade geralmente gira em torno de negligência médica. Por quê? Porque ele pegou uma infecção hospitalar. O que o médico citado por você, que deu entrevista para vocês, inclusive fala, que foi uma infecção hospitalar. Foi mesmo? O doutor que analisou lá o material do corpo dele. E o alto de necrópsia também assinado pelo Armando Fortunado. Muito bem. Não fala nisso. Faz questão de falar que a criatura erranhou o sujeito. Ufologia. Já não basta todo o circo que estamos fazendo em torno disto. O que não deveríamos ter feito. E agora inventar isso aqui, ele frisar que a criatura arranhou debaixo do braço. Não. Ele foi tirar, foi extrair, foi drenar a inflamação de sob a axila direita e pegou a infecção hospitalar. Está lá nos laus, tudo expresso. Dois tipos de bactéria. Bactérias encontradas na lesão da axila, na ferida incisa, quer dizer, ou no corte da cirurgia, que era um tipo de bactéria. E no pulmão, que era outro tipo de bactéria, que infelizmente o vitimou, a que estava no pulmão. Aliás, vou dizer de novo, eu não tenho nada que me meter na área dos outros. Quem sou eu? Muito menos na área médica. Por favor. O que é isso? Mas está no laudo da época, de hoje, no laudo de necrópsia, no laudo das análises do material do corpo policial falecido. Os dois tipos de bactéria. A bactéria que o vitimou foi encontrada no pulmão e não era a bactéria que foi encontrada na lesão da cirurgia. Não era. A lesão da cirurgia era a Staphylococcus slevergen, não é isso? Se é que estou pronunciando corretamente. Não sei se a pronúncia correta é essa. E a bactéria do pulmão era uma Enterobacter. Uma PS é outra Aerogenes. E foi essa que vitimou o cidadão. Quer dizer, isso segundo os laudos e segundo esse processo crime, que está tudo lá e está tudo aqui também. Não foi causada por nenhuma negligência médica. Não foi causada por nenhuma falta de assistência médica. Isso foi o que foi constatado pela justiça. Não há provas de negligência. E o... A juíza, que inclusive sentenciou, frisa muito isso. A bactéria encontrada nos pulmões e foi aí que ele morreu, não é sequer a bactéria encontrada na axila. mas o ufologia preferiu antes até pior que isso. Achava que os 8% encontrados lá de substâncias tóxicas é comum demais em caso de septicemia, que foi o caso dele, tinha alguma coisa misteriosa e não tem. Essas culturas são encontradas fartamente. E só para encerrar, terceira vez, não estou aqui para discutir a área médica e quem sou eu de pensar em fazer isso? mas eu li demais, pesquisei sim, em termos de busca, demais, dizer que aquela bactéria que o matou é rara? Aquela bactéria que o matou, ela raramente ataca o ser humano? Muito menos fatalmente? Ah, por favor. Aí, por favor. Primeiro, vamos repetir, não era a bactéria da axila. Essa aqui, dizem que era rara, dizem que era rara. Não foi encontrada no pulmão que o matou realmente. Segundo lugar, a literatura é fartíssima. Todos os dois tipos de bactéria matam e matam muito diariamente. Pessoas, inclusive, extremamente saudáveis, ou seja, dos chamados imunocompetentes. Quer dizer, com uma boa circunstância de recuperação ali, de combater essa bactéria. Morrem e morrem muito. Então, senhoras e senhores, eu acho que, novamente, utilizar esse lamentável falecimento do policial, que, segundo a ufologia, acredita, participou de tudo. É, no mínimo, uma irresponsabilidade da ufologia. João Marcelo disse muitas vezes, vou ser massacrado, que venham as pedradas. Eu já estou acostumado a levar lambada nas costas desde 2010. Lembram-se disso? Treze anos. É que eu sou traidor, é que eu fui comprado, é que eu fui vendido. A última até me deixou bem, assim, legal, eu gostei. Disseram que o exército me chamou, falou, a troca do seu silêncio, nós vamos te mostrar a criatura, vamos te mostrar os filmes, vamos te mostrar tudo o que aconteceu. Mas você cala a boca, eu falei, tá bom, foi isso que aconteceu. Quem me dera? Quem me dera? Acho muito pouco provável que fosse acontecer isso. Obira, outra questão é que, a respeito da morte do Xerese, é que se criou uma celeurão muito grande pelo fato da massa encefálica dele ter sido retirada, não é? E isso, de certa forma, é comum em caso de septicemia, não é? Claro, é isso, a minha resposta você deu. Em caso de septicemia, tem que tirar, para poder analisar, como foi analisado pelo IPD de Varginha, material de várias partes do corpo. pulmão, rins, fígado, coleta de sangue e cérebro. Isso são fragmentos, consulta lá para você ver, são fragmentos. Alfologia, tá vendo? Foi retirado o cérebro dele, quando ele foi para ser sepultado, tinha alguma coisa na cabeça que mostrar que ele, sabe, gente. Aqui, gente de público que acredita nisso assim, sem critério nenhum, é que está faltando um pouquinho de cérebro.